Ah, moleque! Água da chuva, rapaz! Olha como cai com abundância e vem com pressão aqui, hein? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael da Silva, historiador e por forças maiores a gente teve que interromper as aventuras, a gente teve que interromper a série As Aventuras na História do Café, o último vídeo da aventura. A gente fez ele em Mertioga, na usina de Itatinga e o que eu precisava fazer agora era pedalar de Santos até Peruíbe para contar a história da linha Ferra Santos e o que há. Não será possível, não por enquanto, a gente está na fase emergencial aí, saindo para a fase vermelha, então para não arriscar eu preferi não fazer mais aventura nenhuma por enquanto, então vamos voltar as nossas atenções aqui para a série da Casa Sustentável. O próximo vídeo, depois do fogão de chão, eu já gravei já há mais de um ano, inclusive, a instalação dessa cisterna aqui, mas o sistema não está legal, eu não estou satisfeito com essa cisterna aqui, a última chuva forte que deu, ela transbordou, não deu vazão suficiente e eu pensei, bom, as forças da natureza elas devem bater na sua casa e correr por fora, a casa tem que te proteger das forças da natureza, no meu caso, as forças da natureza estão passando por dentro da casa, que é o caso dessa cisterna, então levando isso em consideração, no vídeo de hoje, eu vou descer essa cisterna, vou colocá-la para baixo, vou mostrar para vocês como é que vai ser e a tentativa de deixar o sistema pronto para que, terça-feira, hoje é sábado, próxima terça, previsão de chuva, a gente enche o lago, porque eu filmei, gravei e filmei o revestimento que eu fiz lá, o revestimento quase a custo zero, que vai ser o vídeo depois desse. Vamos nessa, pessoal! Então eu vou desmontar, desmanchar esse sistema aqui, que era o sistema que fazia a rega das plantas, eu vou fazer, ainda bem que ainda dá tempo de fazer essas modificações sem destruir aquilo que já foi feito, mas eu vou fazer a rega, vou modificar a rega para fazer a rega, a água do tanque, e a água do tanque ela é rica em nutrientes, é melhor para fazer a rega das plantas, e vou pegar essa cisterna aí e vamos levar ela lá para baixo, hoje vai ser esse o trânsito. Então o que eu preciso fazer aqui é desmontar esse sistema, tirar esse cano daqui, veja só que ele passa bem próximo do quadro de luz, isso também não está legal, não estou satisfeito com isso, então eu vou tirar e esse cano vai correr lá para fora, a gente vai aproveitar e vai fazer um separador de água, para a gente separar os primeiros minutos de chuva que vem aquela água bem suja do telhado, eu vou aproveitar a altura que a gente tem aqui para fazer um separador desses, e bora trabalhar! Esse é o espaço onde o reservatório tem que ficar, o ladrão, o reservatório está passando bem aqui, e essas duas calhas vão entrar nele, ele vai servir também como um regulador de volume, se ele estiver muito cheio, ele vai transbordar, não tem problema que ele transborde aqui, e daqui ele cai lá no outro tanque. Então após transbordar, ele vai parar nesse tanque aqui, e desse tanque é possível fazer a rega das plantas com a água dos peixes, que é muito melhor do que a água simplesmente da chuva, que ela vai estar rica em nutrientes, então essa vai ser a modificação que a gente vai fazer aqui agora. O reservatório tem 1,20 por 60, então é bom deixar um pouquinho de espaço para os lados, um pouquinho de espaço para frente, eu estou pensando em fazer com 1,30 e 65 também, para não ocupar muito espaço aqui na frente. Não é nenhuma novidade para todos nós que precisamos de água para garantir a vida. Se olharmos para a história, veremos que os povoados surgiram sempre próximos de fontes d'água, como rios e regiões litorâneas. Por isso, a água é, ou pelo menos deveria ser, nosso bem mais precioso. E vale a pena pensar em formas de economizar água potável, e utilizar a captação da água da chuva para atividades diversas, como descargas sanitárias, regas, lavagens de carro, áreas comuns e por aí vai. Nossa, sofrido, cara, para terminar esses dois murinhos aqui. Eu não quis nem filmar porque a minha experiência com alvenaria, assim, é de primeira, né? Brincadeiras à parte, foi a primeira vez que eu fiz um muro desses aqui. Eu espero que seja forte o suficiente para aguentar o peso da caixa d'água, né? Senão eu vou ter que contratar mão de obra especializada. Mas a ideia não é questionar isso, e sim o conceito, né? O conceito de captação de água de chuva, né? De sustentabilidade. E também, se eu, se der certo, né? Não sei, ainda não coloquei o peso, mas se der certo, isso que sirva de estímulo para você também tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos. Já é noite, foi com muito trampo fazer aquela ladinha para receber o reservatório. Forte, leve, slim. Foi a primeira vez que eu mexi com alvenaria, mas deu certo. Eu parei de filmar na metade porque acabou anoitecendo amanhã. Se eu mostro para vocês como ficou, agora eu terminei de esvaziar ele aqui, utilizando uma bomba de sucção. E agora eu vou soltar ele já para levar lá para baixo, para colocar lá embaixo. Tação d'água da chuva requer alguns cuidados básicos. Primeiro, o seu telhado pode estar contaminado ou até mesmo a chuva pode estar poluída dependendo da sua região. Por isso, não é uma água potável e não serve para o consumo direto. É necessário tomar cuidado com a proliferação de mosquitos. E por isso, se faz necessária a instalação de telas nas entradas e saídas da água. Quanto à limpeza, pode ser feita a cada três meses com a utilização de um esfregão e água sanitária. Bom dia, amanheceu. O garrafão já está lá no fundo. Eu já tirei as escoras aqui da bancada. E eu não tenho borracha para colocar embaixo. Mas tem a borracha lá de cima. Então agora eu vou tirar o raio da caixa que vai lá para cima. E se as rebarbas forem o suficiente, a gente já coloca aqui. E o garrafão já vem para cá para eu fazer a instalação das calhas antes que chova. Olha que nojento. Isso aqui estava tudo dentro da cisterna. Esse lodo preto. A vantagem dele ficar lá fora é que vai ser mais fácil de dar manutenção. Mas está certo que também eu instalei em meados da pandemia e está até hoje. E sendo que cisterna você precisa fazer a manutenção em pelo menos de três em três meses. E eu também não tinha um separador da água inicial. Então a água estava entrando totalmente no sistema. E isso não é legal. Agora a gente vai lavar o reservatório e já vai colocar ele lá em cima. Acredito que não vai ter problema que está secando. Mas ele está leve, ele está vazio. Então até a noite já vai estar bem melhor. Mesmo desmontando a cisterna, valeu muito a pena ter colocado ela lá. Porque esses meses todos de construção, a água que foi utilizada e a rega das plantas também foi daquele sistema. E mesmo assim, o tanque estava cheio. Então para fazer um contrapiso aqui, pela quantidade de água que a gente tirou ali, a gente deve ter tirado uns 5 mil litros de água. E o motivo pelo qual me fez tirar o reservatório lá de cima, ele chegou a transbordar, então tem um ladrão que vai jogar lá no tanque de 50 kg. Mas agora eu coloquei esse aqui bem mais espalhudo. Caso a chuva seja muito forte, vai transbordar até aqui. Se ele encher mais, vai sair por esse aqui. Até mesmo pode sair até pela tampa, porque agora está aqui do lado de fora, não tem mais problema. Olha lá como é que está o morro do Itatins. Ela chegou antes do previsto. A previsão do tempo estava dizendo que ela ia chegar à noite. O tempo já está virando aqui, já está ventando forte. Então a gente vai ter que acelerar muito para conseguir conectar as calhas para fazer encher o tanque. Não deu tempo, ela chegou antes. Não deu tempo, ela chegou antes. Eu não quero perder essa chuva, então vamos trabalhar com chuva mesmo. Vocês perceberam que eu deixei um T lá em cima? Então, a ideia ali é que a água vai se acumulando no cano conforme chove, né? Conforme a chuva lava o telhado, a água suja vai ficar acumulada no cano, chegando até aqui embaixo. E depois quando encher, aí sim a água começa a descer para dentro do reservatório. Pronto, a primeira calha está instalada. Agora eu tampo com isso daqui. Obviamente que quando estiver cheio da água, a tendência é isso aqui abrir. Mas aí a gente coloca um calciozinho ali embaixo para manter seguro. Porque estava R$35,00 um registro e isso aqui custa R$6,50, então vou deixar assim por enquanto. Pronto, já está funcional. Agora só preciso prender tudo, parafusar tudo e esperar pela natureza. Então, o esquema recapitulando, vai chover, vai encher esse tubo aqui com a primeira água do tanque que eu vou soltar nessa tampinha daqui. Quando estiver cheio, eu vou colocar um calcinho de madeira aqui, ou um tijolo, alguma coisa, um vasinho. O outro, a mesma coisa, do outro lado. Aí quando encher esse cano, ele vai começar, vai chegar naquele P e aí ele vai vir para cá. Vai encher esse tanque e desse tanque vai entrar aqui nesse ladrão. Esse ladrão vai cair aqui dentro. Essa conexão a gente vai levar lá para cima depois, mas aqui já está, não vai transportar por aqui. E daqui, ele vai lá para aquele reservatório lá. É isso aí. Agora a gente vai esperar pelas forças da natureza. E no episódio 4 da Casa Sustentável, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o revestimento desse tanque a custo quase zero, quase zero mesmo. Eu só paguei dois sacos de argamassa e deu para fazer tudo isso aqui que vocês estão vendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.